Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite, queridas e queridos amigos. Desejamos a todos uma noite cheia de harmonia e sono tranquilo. Esperamos que seu dia tenha sido alegre e protegido. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da noite de hoje, 17 de outubro, quinta-feira. Amigas e amigos, ao longo do nosso dia devemos nos esforçar para sempre voltarmos nossa mente a Deus, dedicando a Ele todo o trabalho que realizamos. Especialmente durante situações adversas em que precisamos de orientação e auxílio, é quando devemos orar, rogando ao Senhor por forças de inteligência e paciência. Pedimos com fé, por uma bênção, sobre todas as causas urgentes. Que todas as questões possam ser resolvidas, e a gente consiga avançar em nossos sonhos e objetivos. O seu apoio é muito importante. Pedimos que se inscreva no canal e envie esta oração para outras pessoas. Agradecemos muito seu auxílio. Amado grupo, com muita fé vamos rogar ao Senhor para que consigamos resolver todas as causas urgentes. Que tenhamos a paciência e resiliência necessárias para suportarmos as situações adversas, e que aquilo, que não dependa de nós, seja resolvido o mais rápido possível. Até que a causa seja resolvida, precisamos ter paciência e calma. A paciência é uma virtude essencial, quando se trata de resolver problemas. Muitas vezes, nos deparamos com desafios e obstáculos que exigem tempo e esforço para serem superados. A prece e a impaciência podem levar a decisões precipitadas e soluções inadequadas. Nos unimos em oração, pedindo que todos tenham forças para enfrentar todas as situações, confiantes na sabedoria do Senhor, sabendo que Ele está ciente de tudo o que ocorre sempre. Que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas e você seja feliz. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, Eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo Testemunha de ser sempre, por vós amado. Oração da noite de quinta-feira Senhor Deus de bondade, Nesta noite quinta-feira, Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, Pelo alimento à minha mesa, Pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do teu Espírito Santo, Que ela nos ilumine a noite com paz, harmonia e descanso reparador. Eu te peço, Senhor, Que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da tua sabedoria, Ainda hoje e que permaneça no dia que amanhã se iniciará. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da tua verdade e do teu amor, Para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, Na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, O meu refúgio, A minha fortaleza, E nele confiarei. Porque ele te livrará, Do laço do passarinheiro, E da peste perniciosa. Ele te cobrirá, Com as suas penas, E debaixo das suas asas te confiarás, A sua verdade, Será o teu escudo, E broquel. Não terás medo do terror de noite, Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, És o meu refúgio, No Altíssimo, Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, Dará ordem a teu respeito, Para te guardarem, Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para que não tropeces, Com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, Calcarás aos pés, O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei, Poloei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, E eu lhe responderei, Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei, E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, E lhe mostrarei a minha salvação. Querido Deus, Aqui estou, O dia terminou, Quero orar, Agradecer, O meu amor eu te ofereço, Te agradeço, Meu Deus, Por tudo que tu, Meu Senhor, Me deste. Guarda-me a mim, A minha família e aos meus entes queridos, Muito obrigado, Meu Deus, Por tudo quanto me deste, Dás e darás, Amém. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo, Assim seja. Meu Pai, Agora que as vozes silenciaram, E os clamores se apagaram, Aqui ao pé da cama, Minha alma se eleva a ti, Para dizer, Creio em ti, Espero em ti, Amo-te com todas as minhas forças, Glória a ti, Senhor, Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás, Se os nervos me traíram, Se os impulsos egoístas me dominaram, Se dei lugar ao rancor ou à tristeza, Perdão, Senhor, Tem piedade de mim, Se fui infiel, Se pronunciei palavras vãs, Se me deixei levar pela impaciência, Se fui um espinho para alguém, Perdão, Senhor, Nesta noite, Não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor, Eu te agradeço, meu Pai, Porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia, Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, Cuidaste de mim como uma mãe, Em todas estas horas, Senhor, Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma, Envia-o o anjo da paz a esta casa, Relaxa meus nervos, Sossega o meu espírito, Solta as minhas tensões, Inunda meu ser de silêncio e de serenidade, Vela por mim, Pai querido, Enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz, Em teus braços, Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo, Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários, Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Assim seja. Permaneça conosco em oração, Deixando seu like, Se inscrevendo em nosso canal, E compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, Que o Senhor te abençoe, E aos seus afetos, Agora e para sempre. Amém. 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 Amém.